Fala galera! A word of the day is crepe, crepe. This word comes from French and is something that French people love to eat. But the correct way to pronounce is crepe. The stress in this word is in crepe. In French it's crepe. In fact, crepe se pronuncia crepe. Not crepe, crepe. Ou como em francês. Então é isso aí galera. Ai meu Deus, me deu uma fome aqui agora. Ai papai, vem que vem. Música Música